Te Amo Te Amo E não canso de repetir Que para sempre vou te amar O que eu tenho em mim É um presente de Deus Te Amo Te Amo Mais do que posso descrever Te Amo Esse é o som do que eu sinto por você Te Amo Te Amo Mais do que alguém jamais te amou Te Amo E ter você é o que me move o som do amor Eu Te Amo 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 Em vocês encontrei o amor de Deus Que me abençoou, que nos abençoou Te amo, te amo Mais do que todo eu quero escrever I love you Without my heart Without my dreams Without my soul I love you I love you Mais do que alguém jamais te amou Te amo E ter você é o que me importa o som do amor I love you I love you I love you I love you